Sou eu! Hehehe 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 Os jogos da natureza, tradição patética Sempre pedimos por outra trocagem Talvez, soa Oh! Não, não me consegui Vamos treinar, vamos seguir Como a gente vai sendo bem Ficaríamos tão tragidos se nos desse Eu não quero nenhum Só posso pagar um instagram Meu E os jogos Comecem! Hehehe Hehehe Desde que chegou aqui Vou causar caos É a minha escova Hehehe Hehehe Fica pau, as férias no acampamento Só na Netflix Doze de Abril Tchau 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 Tchau